Chá de laranja e carmomila para pressão alta Chá de laranja e carmomila para pressão alta é uma boa alternativa de chá saudável, além de ajudar a controlar pressão alta. Os famosos chá detox, vem fazendo o maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os chá detox em geral tem ação desintoxiante, isto é, ajuda o nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Existem chá detox para todos os gostos, deste chá que ajuda ao emagrecer, até chá que garante um sono melhor à noite. Além disso, quanto ao preparo, não se preocupe, a maioria das receitas são feitas apenas batendo todos os ingredientes no liquidificador e servindo. Já em relação aos ingredientes, embora haja um ou outro mais exótico, de um modo geral são fáceis de serem encontrados. Benefícios dos chá detox, com a rotina pós-moderna. A correria do dia a dia e a má alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, e também chamados de alimentos detox, são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios do chá detox para a saúde. O chá detox ajuda a emagrecer e com saúde, pois eliminar toxinas, proporcionar saciedade e acelerar o metabolismo. Os chá detox agem como o diurético combatendo a retenção de líquidos. Os chá detox estimulam o funcionamento do sistema imunológico. Os chá detox melhoram o sistema digestivo. Os chá detox estimulam o funcionamento do intestino. Os chá detox hidratam a pele. Os chá detox melhoram o sono. Os chá detox aumentam a disposição. Os chá detox estimulam o desempenho da memória. Os chá detox são ricos em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Os chá detox aumentam a disposição ao longo do dia. Existem muitas vantagens desta dieta se comparada às outras. Não exige cardápios extremamente complicados que mais parecem um banquete para celebridades. Não causa mau humor e falta de disposição e também não provoca a compulsão alimentar que todas as pessoas passam após o período de uma dieta. A realidade é que a dieta detox é tão simples e prazerosa que seria injusto chamá-la de dieta porque, geralmente, esta palavra tem uma conotação negativa entre aqueles que querem emagrecer. Além disso, o mais correto seria chamá-la de hábito detox. Agora, vamos conhecer melhor os benefícios do chá de laranja e camomila para a pressão alta. Benefícios da laranja A laranja é uma fruta cítrica rica em vitaminas C, que traz os seguintes benefícios para o organismo. A laranja ajuda a reduzir o colesterol alto, por ser rica em pectina, uma fibra solúvel que dificulta a absorção de colesterol no intestino. A laranja ajuda a prevenir câncer de mama, por ser rica em flavonoides, fortes antioxidantes que previnem alterações nas células. A laranja ajuda a manter a pele saudável e prevenir o envelhecimento precoce, por ser rica em vitaminas C, que ajuda a formar o colágeno. A laranja ajuda a fortalecer o sistema imune, por ser rica em vitaminas C. A laranja ajuda a prevenir a terosclerose e proteger o coração, por ser rica em antioxidantes. Benefícios do chá de camomila O chá de camomila pode ser preparado somente com esta planta medicinal ou numa combinação de plantas, como erva doce e hortelã. O nome científico da camomila é matricaria recutita, também conhecida vulgarmente como margaça, camomila vulgar, camomila comum, macela nobre, macela galega ou simplesmente camomila. Os principais benefícios do chá de camomila incluem O chá de camomila ajuda a diminuir a hiperatividade. O chá de camomila ajuda a calma e a relaxar. O chá de camomila ajuda a aliviar o estresse. O chá de camomila auxilia no tratamento da ansiedade. O chá de camomila ajuda no tratamento de problemas no estômago, a controlar a má digestão e a tratar as úlceras no estômago. O chá de camomila ajuda a aliviar o enjoo. O chá de camomila alivia cólicas menstruais. O chá de camomila ajuda no tratamento de feridas e inflamações. O chá de camomila ajuda a calma e remove as impurezas da pele. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas do chá de laranja e camomila. Então, confira agora a receita do chá de laranja e camomila para pressão alta. Ingredientes 500 ml de água mineral 1 laranja descascada em pedaços 2 sachês de chá de camomila ou 3 colheres de planta Modo de preparo Coloque a água para ferve Após levantar fervura Adicione a laranja picada e a camomila Continue fervendo por cerca de 2 minutos Espere esfriar um pouco Coe e sirva em seguida 1 aranja picada e camomila Se் ACswRM 1 aranja picada e camomila 2 aranja picada 2 aranja picada 3 aranja picada 3 aranja aguila 6 aranja picada 11 aranja a camomila 4 aranja picada